Opa, te levo embora, claro. Eu levo, pode deixar que eu levo. Vamos lá, vamos lá. Esse carro aqui só tem dois lugares. É meu e dela, pode ir que eu levo. Pior que aqui, ó. Tô com controle. Abre agora! Papai! Nossa, acho que machucou aqui no meu dedo. Ai, machucou aqui. Ela tá dando em cima da... Nossa, calma, seu dedo aqui. Ela tá dando em cima do conor. O conor, o conor. O conor. Papai, namorado nova. Olha, ela tá dando em cima do conor. Olha, que situação. Ela beijou aquele conor. Você fez certo, irmão. Você abriu meus olhos. Muito obrigado. Pode chamar a sua segurança. Eu não esperava isso dela. Eu não esperava isso dela. Dá licença aí. Vira suas costas e vai embora, Taíra. Nossa, aqui, velho. Aqui tá Larico, não tem vez, velho. Qualquer coisa, me liga, viu, pra conversar. Tirupita, você abriu meus olhos, tá? Muito obrigado por ter feito isso pra mim. Mas saiba que você vai se arrepender disso, viu, Ninja? André. Você tá me ameaçando? Deixa eu te ameaçando assim. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O que tem esse carro já acabou. Pode ir embora daqui. Vai embora daqui. O Biro também tá querendo te levar. Só remove meu nome do seu Alcabrão, tá? Por favor. Licença, Biro. Obrigado, viu, Biro. Tchau, Biro.